Música 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 você vai vir aqui aqui no papo é uma espelha o que você vai vir? você vai vir aqui? e você vai vir aqui? não, só vai vir aqui e aí, e aí o que você vai vir aqui? e aí o que você vai vir aqui? é o problema, pode vir aqui o meu nome é Não saiu, não saiu, não saiu, você vai ver se eu gostei. Se eu gostei? Ou você gostou? É um pouco, mas está aí? Isso é um pouco, é um pouco, mas não vai sofrer. Se você não quer ir, não vai sofrer, não vai sofrer. Se você não quer sofrer. Vamos lá para o que você morre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas nunca há dúvida que é que eu não tomo. Porque os caras que falam de ti, você se quer ver com a sua vida. A única vez que você consegue dizer que você não tem que ser selecionado, por exemplo, quem tem que ser selecionado e com a sua vida, Vai ser apócrata e compartilhada. Sempre dai correndo, você pode ser elezinho. Se próprio, que não tem que ser no seu corpo. ele vai avessar que você pode ver ele vai avessar vai avessar a ideia do que vai avessar a teatro a teatro ele vai avessar ele vai passar por mim eu não vou avessar ela vai avessar eu não vou avessar Não, 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 não. Você está a seu filho? Que se cance? Bom dia. Se cance? Lemonada é salida? Não deixa? Não se vai na minha cara. Você está a sua mulher? Vai para ela. Óusse se sabe. O que era? 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 O seu pastor com o nosso almoço, Se quer dizer que ele tem um louco... O pastor, ele fez isso... Ele fez isso... E o que ele fez isso... Ele falou que ele já fez isso... Ele falou que ele falou que ele ficou no rosto... Ele falou que ele falou que ele não... Vê o seu amor, não vê, mas não vê, mas não vê que ele se sente bem. que não se chore. Mas você não se chore. Ela não é malvê. Ela não é malvô. Ela não é malvô. Ela não é malvô. Brida Frank? ancestral. Associação! Certo. Associação! você não sabe se eu não entendo. Eu tenho que ter a gente que tem que sair do mundo. Eu tenho que ter a gente que se torne. Eu tenho que ter a gente que iria estar aqui, eu tenho que ter a gente. Brother Frank, eu quero dizer que eu tenho que ter um estúdio, eu tenho que ter a gente que não tenho. Então quero dizer você, que eu não vou escrever aqui? Eu e a tita de fazer seu lugar. Bom, você não sabe que eu vou escrever aqui. Pastor, nós vamos dizer que o que você pode ver lá? Eu vou conseguir dizer isso. É isso que eu vou escrever ali, é isso que eu vou escrever aqui. Não, é isso mesmo. Você pode passar aqui, mas eu vou seguir threatening. Não é eu, ele não é Então ele não permite quem o que é Dormir a vida Não é o que é A gente não dá para valorizar A gente não não pode dizer que ele tem que viver A gente não dá para dizer que ele é A gente não dá para dizer que ele era Quando ela era um homem Foi um pouco que o homem Mas eu nunca vi Então, meu nome é P starte-me, você conhece por mim? P não, meu nome é P, U, bem! Ah, minha irmã! Não estou tentando ver como o ITIME, porque aqui eu estou lendo dessa forma. Que? Que é isso que você faz pra aqui? Isso mesmo é porque eu não estou sabendo. Você não está tão comendo. Como você estava aqui? Eu nem sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou. Eu sei que aqui, com isso é ruim. Eu não tenho a gente a gente. Eu não estou aqui na América. Ok. Eu não sei que eu tenho uma diferença. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não é o saco de furo? O saco de furo é o saco de furo. Não é o saco de furo. É o saco de furo. É bem, não é? É bem, eu entendo. Então, se você tiver um dia, eu vou fazer um dia, eu vou fazer um dia. Eu vou fazer um dia. Eu vou fazer um dia para o dia. Eu entendia Um dia que está fazendo isso Ele não era de vida Ele ia ligar desse produto sou um país ele vai tentar ele vai afegir mas ele não fará Ele vai Ele vai Ele vai Seu país Ele vai Ele vai Ele vai Seu país Ele vai Você deve dar um pouco para o outro Eu! Eu não estou ... Como é? Não, não é? Para eu não sair daqui? Ele está! Eu estou dizendo que ele não vai trabalhar aqui. Mas ele não vai morrer aqui. Não, você não vai falar. Ele está! Eu não vou morrer aqui. Ele está morrendo aqui. Ele não vai morrer aqui. O que Deus te conhecer? Que Deus te conhecer? Que Deus te conhecer? Eu te conhecer. Você não pode conhecer? Você não pode conhecer? Quer ver como você já está? Não pode. Não pode ser constituída de rosa. Não pode ser? Eu não consigo conhecer. Você pode conhecer tudo? Ah! Fê, não é? Não é? Você não lembra de mim. Não é? Como você? Fê, não é? Como você vai? Não é? Não é? Como você? Como você? Aqui, aqui. E, a titi, não tem que se transformar. Como você vai para a titi? Não tem que se transformar? Aqui, a gente não tem nada. Aqui, então? Sim, ele está aqui no jeiro. Se senta o seu adresse. Como é o seu? Como é o seu? Você, quando está o seu ágil? Por que ele se fala assim? Eu não tenho que... Me pedem aqui... E onde ele se chama? Você não tem que ser assim. Eu não tenho que... Eu não tenho? Eu não tenho que ser assim, eu não tenho que dizer. Eu não tenho que ser assim por cá. É porque ele não tinha que... O que é que é meu irmão? Eu não tenho... Eu não tenho... VIA Inglésia Como você pode, né? Eu vou chegar? Sim! Então eu vou chegar! Boa noite! Pastor... Você pode ver uma adresse de VIA Inglésia? Você já está aqui? Você pode ver a adresse de VIA Inglésia? Não! Você pode ver que você está no Google. Onde tem o dedo? Onde tem o dedo? Deveza de naquina daqui? Deveza de naquina? É isso aí até. É o senhor Frank Eu vou falar de ela. É o senhor. Eu vou falar de ela. Olha o que é isso! Mas... O que é o Titi? Você quer que o Titi? Olha aqui, olha que o Titi já tem! Sim, mas você pode ter um Titi e o Titi, mas eu não tenho! Mas o que é isso? O que é isso? Olha o Titi! 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 Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Depois de 30 vídeos vos passas. Me jáangei. Não, eu não vou gostar. Não vou gostar mesmo. Então, eu vou gostar, de mim specializar. Eu não vou gostar mesmo. Leão vem aqui. Eu lhe mandaram. Quando a gente não vem aqui se galera. Ela vem meia um pedisseiro. Quando está aqui mesmo. Então foram conseguidos. embarrassing Então vence 2 vezes Wherever É porque É porque A gente não vai Mister Vem No Se sentir Você A gente Se Expletiv Tinta A Vence Amém, Amém. Seu filho, se perdi. O que você tem uma pessoa? Chegou o meu filho. Não é um homem. Isso não é isso. Não é isso. Isso não é isso. Mas tui te expliques que é que tu tives a minha mãe. E que tu tives destroyed isso. E que tu me lembrou com a minha mãe. Não vou ouvir você. O que é 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 foco. O que é que é que é que isso é foco que eu forco? Digo que é que tem o meu pai ou que é que é morri minha mãe me 21 anos. Eu acho que isso está aqui. Ele é com o jeunes como vivemos aisi 양on. Sí. Tá achando uns amores. Né por. É isso aí, vem lá em casa. É tranquilo. É como você acha que não é? E aí a gente falou que ele conhece. Cê não é o meu pai falando. Jogheu, você vê? Você não vê em mim. O cara é a meu pai? Eu sei. Eu não sei o que que você pode ver. Porque porque você quer ver com você Eu não sei. Nós temos que ver. Nós temos que ver com essa minha irmã. Você não vê isso? Você não vê isso. Eu não sei. que isso é amor? é bem? eu estou apenas dizendo isso e oi amor pagamento amigual eu não vejo a gente que faz isso é que... não é que não vamos.... isso é amor amigual no ver E aí, a gente com a screen de uns amigas e vamos lá. E agora, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos na minha casa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! est minha própria mulher a minha mãe a que eu não sei o que tu queres mas uma mulher mas ela vai tanto dormir amor ela vai falar o que isso é mas o que é agora é isso, mas é uma música não pode não 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 se chama chama de carne em uma casa eu não sei Não!ihanna aqui! Não! Ah 100 dias, nós vamos tentar. Vamos lá. Olha isso aqui. Mais olha isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está falando ali? São meus amigos ali? Sim. Vamos lá. Vamos lá, né? Nós temos a minha garagem aqui. Que eu não fui lá. Mas eu não sou, eu não sei lá, mas ela está pra mim. Eu não ato a manhã. Eu já tenho uma questão aqui. 5? 5 anos? Chicoa e ela ganha de ter? A cor doceira? aí vão embora, que eu não gosto. Chicoa e ela? Eu não. Eu não sei. Mas não eu venho agora, não é? Eu venho nessa daí a outra hora, eu não queria ficar contendo. Eles não, estão testando o dinheiro. Está certo? Mas não estamos mais claro, eles se mãam. scoutエモ e aí émerga o corete eau bogo dazio e a a Você bagunça, você bagunça. Mas dentro do que a gente sa Amazônia, não toque você. Que isso não está mais fácil, mas não dá para valer a vida. Você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Você pode falar isso? Dê que não é tudo! Você quer dizer isso? Música Que tu as se fresco? Que tu as se fresco? Que tu as 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 fresco? Oui... Que tu as fresco? Moi je me disais que tu as fresco. Tu es fresco? Mais tu as fresco? C'est quoi? Dans un peu juste en face. Avec deux照res des fles en face. On l'a dit que je ne suis pas fresco. Quem sabe de mim é o que quer dizer o que o povo já quer dizer. Não há muito tempo quando quando eu o povo já quer dizer, eu não vou dar um grande trabalho. Você vai só faz o que é. A CIDADE NO BRASIL uh 1994 2019 2018 ut 2019 2020 2019 2008 2018 2014 2008 2015 Vamos lá. Vamos lá. Bem, 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 bem. Vamos lá. Não é? Vamos lá. O que é isso? Você tá aqui? Sim, vamos lá. E aí 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 Eu não consigo mas por causa do que é melhor. Você já faz o que é melhor. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Fycou. Você não pode me ver em quecken? Não pode me ver, eu não vou te ver, mas eu vou te ver. Eu vou te ver, quando o filho me ter um filho de bebe, ele não me pair de frente. Ele não vai me dar pra isso. Eu não vou te dizer assim, não vai certa. Eu não, não. Vamos lá, velhão? Eu só vou te ver. Pesas são meus braços. E qual é, para você? Venha, para mim Onde você Google User ae eu me encerro tuently eu quero eu quero eu quero eu me encerro lindos eu não falo eu não sei eu não acho eu esteja eu não sei Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não.